Programa Entre Nós, um oferecimento luminária, indispensável e up design inteligente. Ai Alex, o amor está no ar. Hum, que isso menina, o programa já começou querida. Eu sei que já Alex, é que no Entre Nós dessa semana vamos falar dos melhores lugares românticos para passeio a 2. Olha, adoro viajar. A 2 então é maravilhoso. E você já ouviu falar de medicina integrativa? Sim, incrível. Vamos saber como ela pode nos tornar muito mais conscientes. Teremos também o nosso quadro fitness, trazendo atividades para praticar em casa e dar resultado mesmo. E o nosso Timoro, trazendo as fofocas mais badaladas da telinha. É, o Tá Na Mídia está fazendo muito sucesso. Pois é. E olha só, tudo isso aqui no Entre Nós. Ai, que alegria. Mais um Entre Nós. Inverno é tão bom, né? Solta o sorriso, menina. Não adianta você estar com o fio na boca, é isso? Não posso. Olha lá, tá com o fio na boca. Foi inventar a moda. Saudade, como é que você tá? Tudo bem? Ué? Você eu já sei. Saudade. Tá engessada. Hoje eu tô engessada. Você acha que o pessoal aí em casa tem? Tem, tem. Veja se pode um negócio desse. Ele quer me fazer rir, ele quer me fazer abrir, sorrir. Eu não vou... Viu? Só pra tirar aquelas rugas. Eu fiz um procedimentozinho. Ficou bom, tirou todas as rugas. Ótimo, né? Você viu? Eu tô envelopada. Bye, quem? Bye, quem? Bye. Eu tô pronto. Merchandise. Merchandise, ó o Merchandise. Eu tenho culpa se ele é maravilhoso. Do galã, do galã, do galã. Oi, né? Aí eu fiz um procedimentozinho, um fim de trabalhar, porque não tem dor, não tem nada, não tem ponta, não tem nada. Só que eu não posso rir abertamente. E ele fica me cutucando. Maltriado. Como é que você tá, meu amor? Eu tô ótimo em você. Eu tô maravilhosamente bem. Graças a Deus. Sempre. Senhor fantástico. Corpo, mente. Sempre. E o que mais? Vai ler, copiar? Eu vou ler. Tá aqui, ó, bem embaixo. Eu vou ler aqui, corpo, mente e espírito. É, minha amiga. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus é pro espírito, né? O psicólogo, né? Pra mente. E a medicina integrativa. Pro corpo. Que une também. Pra mente e espírito. Não é? É. E graças a isso, hoje nós temos quem aqui com a gente? Olha, recebemos aqui a descendente de alemã, né? A senhora, doutora Elaine Morsch. Morsch. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem, querida? Essa beleza toda é da medicina. Da medicina integrativa. E estilo de vida. Não, da medicina não é. Isso ela nasceu assim e com estilo de vida ela se manteve magra. Não, a medicina integrativa cuida pra deixar ela linda desse jeito. A mulher é zero gordura, olha isso. Zero gordura? Linda. Olha lá. É, uns 10%. 10% é um bom número, né? Eu acho um pouco de exagero, confesso, porque a abundância da alimentação é enorme. Também a gente tem que viver a vida. A gente tem que viver a vida. Inversa. Aí você... Não, não, não. Eu acho que tem realmente... Sobre esse assunto que eu gostaria de falar. Nós temos assim diversas situações de câncer no mundo todo. Qual é o maior motivador desse tipo de praga no ser humano? É a alimentação? É... Hoje eu considero a obesidade como uma pandemia no mundo. Sim. E há um aumento em torno de 30% do risco de ter algum tipo de câncer. Qualquer tipo de câncer, só o fato da pessoa estar acima do peso. Então hoje se culpa muito a genética, mas em torno de 5% é a... É a genética. É a genética, é a causa da doença. Mas me diga uma coisa. Você está dizendo que boa parte, então, está relacionada à forma com que a gente coloca os produtos. Sim, o estilo de vida é importante. A alimentação, porque hoje tem os agrotóxicos. Os transgênicos também, que estão influenciando muito a qualidade dos nossos alimentos. O solo está muito empobrecido também. Deficiência de nutrientes, né? E os multiprocessados que tem aí nos supermercados. As pessoas vão só carboidrato, bolachinha, salgadinho. Então a alimentação, a qualidade dos alimentos. Elas vêm em caim. E a medicina integrativa, doutora? O que é exatamente a medicina integrativa? Ela é uma área nova no Brasil, mas procura agrupar várias áreas, como orto-molecular, anotrologia. Correto. Tem tratamentos como acupuntura, fitoterapia, ozonioterapia, homotoxicologia. São várias áreas agregadas para ajudar a medicina convencional. Então ela integra a medicina convencional. Ela veio para ajudar. Não que as especialidades não tenham essa importância, não é isso. Mas ela veio como uma forma de complementação dos tratamentos. A maioria das pessoas vão procurar um médico, chegam lá, quer um remedinho, ir embora e achar que vai curar a doença. E não precisa fazer nada também. Cuida da consequência, não da causa. Como o de idade das pessoas. Ninguém quer se exercitar, ninguém quer se cuidar e acaba ficando numa zona de conforto. Sim, achando que aquele remedinho é o suficiente para o momento. Exatamente. Sem pensar no depois. Eu comecei fazendo nutrição esportiva também. E é que assim, a maioria das pessoas está acostumada com a medicina da doença, né? E não a medicina da saúde. É, a medicina da causa. Então quanto custa a sua saúde? É o que eu sempre pergunto. Então vamos para uma coisa prática, doutora. Perfeito, doutora. Perfeita da pergunta. Então, essa é verdade. Essa é para quem ela trabalha com saúde, sabe. Mas vamos para situações práticas, para as pessoas entenderem em casa. Certo? Fala-se que a banha de porco é melhor do que colocar esse óleo que nós compramos no supermercado. Frita a banha lá e come o seu bacon, e come o seu frango frito, a sua carne frita. Fazer o seu arrozinho, o seu feijão na banha de porco. É verdade? É muito mais saudável. No passado, se você olhar qualquer documentário, você vai ver. Vocês viram tantos obesos? Sim. Não existiam. Então, hoje, se criminalizou-se a gordura, não é verdade? Nossa, faz todo sentido. Ela era, nos anos 70, vários nutricionistas, não querendo criticar, mas se achava que a gordura era o maior vilão. Erraram o feio. Erraram o feio. Porque qual é o maior vilão hoje que a gente sabe? É o carboidrato. Sim. Então, não tinha tanta obesidade, não tinham tantas doenças, não tinham tantos cânceres como tem hoje. O carboidrato é o grande veneno. O açúcar também? O açúcar também. O açúcar refinado é o pior que existe? É o pior que tem. Qual é o açúcar que você recomenda para as pessoas em casa comer? O de preferência é o demerar, o açúcar orgânico, né? Certo. Tem a talmatina, que é, para quem não quer ganhar tanto peso, o xilitol, que é um adoçante mais natural, que pode ser usado. O açúcar de coco também pode ser usado. Já tem o açúcar de coco? Tem o açúcar de coco. Eu adoro. Olha, gente, vou falar um negócio para vocês. Um potinho de óleo de coco, da Living Brasil, se não me engano, essa marca, custa R$16, R$17,00 no Emporio. Sabe por que vale a pena? Porque além de ser saudável, é saboroso. É muito, muito gostoso. Eu faço pipoca só, não que mesmo, eu fiz pipoca com ele, porque não empazina. A pazina é que fala? É empazina. Empazina, né? É muito bom. É uma delícia. Não deixa empachado, né? E o óleo e a banha do porco, eu vejo da mesma maneira. Um feijãozinho fresquinho, um arrozinho branco, temperadinho na banha de porco, posso sossegar do doutor. Com certeza. Olha que incrível, doutor André. É muito mais saudável. Esse é muito bom. Qual a idade ideal para se fazer um tratamento com uma médica integrativa? Uma medicina integrativa, verdade? Eu acho que não tem idade, porque é uma medicina preventiva. É buscar uma longevidade saudável. Eu acho que quanto antes, melhor. É claro que a questão do envelhecimento, a partir dos 35 anos, já começa a ter diminuição de hormônios. Ah, eu sei bem o que é isso. Eu sei. Ai, não falta o risco. E quais são os benefícios para isso? Para as pessoas entenderem um pouco. Quando ela passa por esse processo? Hoje eu sei até que tem chip para monitorar como é que está seu colesterol, como é que o seu índice hormonal, até para o médico ir regulando. Você estava me dizendo que ainda não utiliza desse chip. Por quê? Não, o chip é assim. Tem médicos que têm experiência com o uso deles. Eu prefiro usar os bioidênticos, que são os hormônios transdérmicos. A vantagem de usar os transdérmicos é que eles têm um risco muito, muito pequeno de câncer. E se você usar a testosterona transdérmica, não é como você usar um injetável, porque o injetável já se torna um anabolizante. E a testosterona, quando bem indicada, tanto para o homem como para a mulher, até previne câncer. Tem vários estudos que previnem câncer de próstata. Testosterona? Para a mulher, doutora? Sim. Olha isso. O homem e a mulher têm exatamente os mesmos tipos de hormônios, só que em dosagens diferentes. Então tem que fazer dosagens hormonais, que podem ser ou no sangue, ou na saliva, investigar direitinho o paciente e começar a repor, por causa da TPM, que se intensifica também a partir dos 35 anos. Então começa a ter diminuição da progesterona, então são vários hormônios que têm que ser avaliados. E o homem se repõe muito a testosterona. Muito. E a mulher também. Também. Eu não sabia. Olha que barato, tá vendo só? Esse programa é cultura, essa mulher é linda. Mais uma coisa, nós estávamos falando dos benefícios, né? O que muda na vida da pessoa quando ela passa por um procedimento como esse? Pela medicina integrativa. Pela integrativa, porque ela vai passar, ela tem a questão dos radicais livres através do ortomolecular, onde você faz os exames, você tem aí o equilíbrio de hormônios. Você vai ver deficiências hormonais, deficiências nutricionais, deficiências de minerais. É que assim, é uma visão mais holística do paciente, porque o paciente não é que nem uma colchinha de retalhos. Eu interpreto assim, vai um pedacinho do retalhinho para o médico, outro pedacinho para o outro. As pessoas estão cansadas disso. Então a gente vê o paciente como um todo. Estão mesmo. A parte psicológica, a parte de neurotransmissores, se ele tem alguma intoxicação, se ele tem uma intolerância alimentar, né? Então a questão do intestino. Porque a maioria das pessoas hoje tem deficiência de vitamina D, de vitamina B12, mesmo comendo carne. Porque não absorve. Você come e não absorve. Então você tem uma fome oculta. As pessoas têm uma fadiga crônica. Ai, doutora, eu não sei. Eu me sinto cansada. Eu faço exames, mas o médico diz que não tenho nada. Só mais uma coisa também no prato do dia a dia da gente. Para finalizar aqui, eu sei que a produção já está, o nosso tempo está acabando. Se tivesse que escolher uma carne. Eu já fiz essa pergunta para um grande amigo meu, que é nutrólogo. Eu pergunto para você também, doutora. Se tivesse que escolher uma carne, a de porco, a de peixe, a de frango ou a bovina, qual você colocaria no seu prato? A de peixe. A de peixe? A resposta do outro. Peixe e ovo. Peixe e ovo. Os dois são... Peixe e ovo. Doutora, eu sou viciada em ovo. Não tem problema, né? Perfeito. Pensei. Sou viciada em ovo. Eu sou viciada em alimentos mais completos que existem. Eu sou viciada. Tem vitamina D. Você tem muita vitamina D. Eu sou viciada. E o que é mais legal é que eu aprendi a fritar um ovo na água. É, o ovo poché, né? É, eu aprendi a fritar um ovo poché, filha. Eu falo, ovo poché. Eu aprendi a fritar um ovo na água e coloquei ele. É maravilhoso. Coloque ele ali assim. Eu faço o poché. Gente maravilhoso. Inclusive fiz ontem três. É, eu queria muito agradecê-la pela participação. Eu queria fazer uma última pergunta. Uma, como é que eu vou dizer? Uma consulta, seria isso? Para quem está costurado, eu estou falando bastante aí hoje. Ó, você se fecha, hein? Se fecha. Uma consulta com a doutora, uma única, é o suficiente ou é o suficiente? Ela precisa fazer um tratamento com a doutora. Como eu faço a consulta, demora uma hora, uma hora e meia, você vê o paciente, o paciente começa a melhorar tanto que ele acaba tirando medicações que ele usava, controladas e tudo. E com isso ele fica mais motivado. E aquilo que, o valor que ele gastava com medicações, ele vai gastar com suplementos, com hormônios, enfim. Para ter uma qualidade. Uma saúde, exatamente. Viver com saúde e não viver com doença. Porque eu sempre falo, saúde não é ausência de doença. Exato. Não é verdade. Doutora Elayne, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço com o vídeo. Parabéns pela medicina integrativa, se é quase, não é alternativa, né? Não. Não, ela está dentro, ela está integrada com várias situações dentro do campo da medicina. Parabéns. Parabéns, doutora. E por falar em prevenção, a Lilian, que trabalha também, além do Entre Nós, neste lugar, realmente é de credibilidade e eles tratam com santo carinho. Lilian, fale de boca cheia da Life Clinic para a gente. É isso aí, Alex. Saúde, prevenção, medicina integrativa, tudo uma casando com a outra. E, em se tratando de saúde, Life Clinic, clínica médica e odontológica popular. Minha gente, Life Clinic está bombando Sorocaba e região. SUS, chega, né, minha gente? Chega. É fato. Está um caos, não tem condição. Então você paga um valorzinho deste tamaninho. Exatamente isso. Popular. Um valor deste tamaninho, que cabe no bolso de todo mundo, para você ter de um clínico geral ao melhor especialista. Então procure Life Clinic, clínica médica e odontológica. E não saia daí. O intervalinho rapidinho já voltou. Especializada em balanças, refrigeração, equipamentos comerciais e utensílios para cozinha, a BAMAC é referência no mercado alimentício por sua gama de produtos que atendem restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, hotéis, supermercados e cozinhas industriais, com agilidade e o melhor preço. Na BAMAC, você também encontrará uma variedade de utensílios domésticos para deixar a sua casa ainda mais completa. Rua Nogueira Padilha 311. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto. Diariamente, aqui na TVR. Ai, que maravilha de volta. Sorria, quero ver. Não estou podendo. Sorria. Não estou podendo. Guiri, guiri, guiri. Ai, olha. Sorria. No intervalo, ele me cutucou. Por que estou com mais fechadinha hoje? Olha isso. Ai, que jeito que paga. Eu não posso rir hoje. Ela colocou o fio no gosto. Eu fiz o procedimento facial, gente. Eu não tenho culpa se o proto é o melhor. Porque aquele homem falar, eu vou fazer. Gente, mas não pode rir. Ai, agora eu não posso rir. Eu vou apanhar hoje, hein. Ai, meu Deus do céu. Continuando. Mas por que eu quero ficar linda assim com o procedimento desse? Para viajar. Para viajar. Ficar linda na piscina. Você gosta de ficar na beira da piscina tomando um champa? Ai, eu tenho vergonha. Tomar champanhe na beira da piscina? Champanhe tem a menor vergonha. Eu vou ficar na beira da piscina e posso ter vergonha. Ah, não acredito. A não ser que seja daquela burca, aquela coisa assim. Que burca? Na piscina, você está louca? Ai, eu posso rir, né? Gente, não tem coisa melhor. Então fique quietinho aí. Não tem coisa melhor na vida do que viajar. Viajar é a contemplação. É o ápice do ser humano, né? Nossa, por a cultura que você traz, né? Não, e outra coisa. Você relaxa. A cabeça desprende do lugar que você está. Conhece locais, né? A cultura do local, os novos amigos. É muito bom. E a cabeça volta, assim, bateria recarregada. E o tema de hoje são lugares românticos. Onde devemos ir? Não é só no casamento, na lua de mel, ou na boda de pratas, ou de ouro, não. É a todo momento. A todo momento é um momento. Porque quando você viaja com o maridão, fala a verdade. Dá para armar um esqueminha de todo dia, né? Ter uma lua de mel. Lógico que sim. Não é? Porque daí você sai da ar, né? Sim. A gente vai viajar, mas vamos combinar o seguinte. Vai ter que rolar todo dia. Vai ter que rolar todo dia o café da manhã, o almoço, a janta, o carinho, a lambada. Depende do lugar onde vai. É isso aí. E nós conversamos com o Rainer Souza, que é um grande amigo. Prazer receber o Rainer aqui. Tudo bem? Muito bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Vamos falar de coisas boas. Adoro, adoro. Viagens. Viagens. Experiências. É verdade. E a viagem não deixa de ser uma grande experiência, né, Rainer? Ah, eu acho assim, o que a gente leva nessa vida, se não as experiências e as boas lembranças. Eu acho que a gente pode adquirir muitos bens, mas nada tão marcante do que uma viagem. Um olhar diferente. Você volta da viagem, você tem um outro olhar. Você agrega valores. E eu gosto muito, principalmente, de destinos que vão de frente à nossa cultura, aos nossos possíveis. Como que é, por exemplo? A gente vive num mundo dualista, né? Oriente e Ocidente. E a partir do momento que a gente, com os nossos valores do Ocidente, vai para o Oriente, o choque é tremendo, né? Então, acho que isso impacta muito na sua vida. Agora eu entendi. Por isso que muitas pessoas vão para a Índia, vão para a Tailândia, para o Oriente de modo geral. Eu também acredito que seja um país, apesar do custo ser muito barato para quem está no país, a ida é muito cara. Então, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade de Brasil hoje, em virtude do que nós estamos passando, né, Lilia? Com certeza. Infelizmente, o país está vivendo uma crise muito grande. A gente não gosta de falar desse assunto, mas as pessoas acabam viajando mais pelo Brasil. Aproveitando que o dólar ainda está muito alto perante o real. Agora, aproveitando o ensejo, Rainer, quem é o Rainer nesse mundo delicioso da viagem? Conte tudo para nós. Vou tentar sintetizar. Eu trabalhei muitos anos, comecei trabalhando, sou formado em turismo, me formei no Maranhão, fiz faculdade em São Luís, trabalhei na Rede Softel. Depois da Rede Softel, vim para cá, trabalhei em operadora, especializada em mergulho. Uma outra que era especializada em viagens de experiências, principalmente viagens de incentivo, natureza, ecoturismo e também numa outra operadora que vende todos os produtos, mas que uma especialidade em entrantes. E, recentemente, eu abri uma empresa na qual eu represento a esta empresa, a BWT Operadora Serra Verde Express e algumas pousadas no Brasil, né? Como Fernando de Noronha, pousada para Edson Carneiros e o Tribis Resort na Bahia. Chato? Também. Muito chato. Olha, por falar em Fernando de Noronha, por que é um dos destinos mais procurados ou mais desejados pelas pessoas do Brasil? O que é o destaco de Noronha? Qual a diferença? O que ele sobressai perante os outros destinos? As pessoas, às vezes, pensam assim, ah, Noronha e Nordeste. Noronha, para quem já foi, se chega na ilha, tem um astral diferente. Outra coisa que impacta muito é uma área de preservação, uma APA, uma área de preservação ambiental. Então, assim, o cuidado que você tem com a ilha, sua máquina fotográfica tem vontade própria. Você já chega, ela fica atindo o foto sozinha, porque o lugar é incrível, a natureza, ela é absurda, ela engole você no bom sentido. Mas é bom orientar, eu já estive em Noronha, inclusive, gravando, Lilian, e é bom orientar também, porque Noronha, para quem quer curtir praia, é mais complicado, né? É um lugar mais pra você curtir a paisagem, a paisagem, e principalmente quem vai fazer a prática de mergulho. Então, as pessoas distorcem o conceito de Noronha, porque Noronha, na verdade, não é um turismo de sol e mar, como a gente está acostumado a ver no litoral nordestino. Correto. Noronha é um destino de ecoturismo. Ah lá. Então, ecoturismo, você vai, você vai desfrutar do melhor daquela natureza, da fauna e da flora daquele lugar, só que de uma forma responsável, uma forma sustentável. Então, assim, eu levei minha filha faz uns 3, 4 anos e é impressionante como as pessoas acabam, é uma simbiose, as pessoas acabam tendo um comportamento ecológico e socialmente responsável. Mas, assim, Noronha, hoje, é servido, tem mais de 180 pousadas, você tem, hoje, eu posso dizer que era uma deficiência antes, em termos de gastronomia, nós temos excelentes restaurantes em Noronha. E a Praia de Carneiros, aonde fica essa Praia de Carneiros? E por que visitar a Praia de Carneiros? Então, a Praia de Carneiros, ela fica aproximadamente 100km de Recife, foi eleita recentemente pelo TripAdvisor, pelos próprios clientes, como a praia mais bonita do Brasil, né, sendo que a praia mais bonita do mundo fica em Noronha, né, foi eleita pela Organização Mundial do Turismo. Qual que é a praia mais bonita lá? É, Praia dos Anjos. Ah, tá, é verdade. Foi eleita a praia mais bonita do mundo. Do mundo, a Praia de Carneiros? Não, Praia dos Anjos, em Noronha, e a praia mais bonita do Brasil, pelo TripAdvisor, foi na época em Carneiros. Rainer, tem muita gente que é tão engraçado, ah, vamos pro Nordeste, é automático sair da boca da pessoa, ah, vou pra Bahia, né, é automático, tô indo pra Bahia, tô indo pra Bahia, tô indo viajar, tô indo pro Nordeste, ah, vou pra Bahia, tem muita gente que fala assim, me dá um ponto que você fale assim, tal lugar na Bahia é perfeito a dois. Ó, Bahia tem, apesar que hoje eu tenho um grande amigo meu que tá nesse, tem um hotel que é maravilhoso, que é o Tribis Resort. Com licença, meu voo. Ele fala agora, hein. Estarei lá junto com você. Isso mesmo. Cristina me convidou, Cristina é esposa dele, tá? Tribis Resort, na verdade, ele fica a 90 quilômetros de Salvador, né, ao norte de Salvador, na Linha Verde, tem um trabalho, um serviço muito especial, a gente trabalha de atendimento muito individualizado, eles importaram um chefe de cozinha muito famoso de Fernando de Naronha pra ficar residente no hotel. De onde ele veio o chefe? Qual é o chefe? Você sabe? Que era da Pausada Maravilha. Eu conheci, eu esqueci o nome dele, eu sei quem você tá falando. Então, aí... Eu entrevistei ele lá na Pausada Maravilha. Agora, uma coisa que é muito importante, nós temos um excelente atendimento, nós temos ótimos cozinheiros e camas boas. É óbvio que tem que ter uma cama, como eu digo assim... Você é ótima. Você é ótima. Uma boa dormida. Tem que ter uma boa dormida. Você sabe que o hotel é visto... O hotel é visto por chuveiro... Sim, pela cama. Pela cama e pelo atendimento. E não é que tem que ter chuveiro, quente, cama então... Mas falando do Tribis, que fica em Sumaúba. Sumaúma. 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 Fica a 100km de Salvador. Sim, sim. A 40, 50km de Praia do Forte. Isso, perto de Mangue Seco, onde vai construir um outro hotel famoso, que é o Fasano, lá próximo ano que vem. Voltando a falar de carneiros, que você tava dizendo, que a Lília tava perguntando, como é que é essa... Como são as pousadas lá? Na verdade, lá tem quatro pousadas, mas a maior, que eu sempre recomendo, é a Pousada Praia dos Carneiros. Praia dos Carneiros. É um destino incrível, não só pela beleza natural, pela praia em si, mas pelas atividades. É um lugar super adequado pro casal. Você tem excelente gastronomia. Nossa, essa parte de comida, Rainer, eu sou apaixonada. Tem uma mulher que come, sem dó. Adoro comer muito bom, não é verdade? Agora, casais, lua de mel. Então... É muito, procuram muito esses lugares, né? Procuram muito. Porque eu acho que, na verdade, a gente falou desde o início do programa, na experiência, eu acho que não é ir apenas no hotel e ter o serviço básico. Eu acho que todo hoteleiro, todos esses hotéis, a gente tem que pensar em sempre surpreender o cliente com uma experiência sensorial nova e trazer um pouco isso pra que seja marcante. Não, eu viajei pra tal lugar, mas o que que marcou aquela viagem? Que marcou, porque agora tem uma coisa. Você sabe como surgiu a lua de mel? Você sabe, Alex? Hum, eu não faço ideia. Você vai saber agora. Roda a VT. Vamos lá, roda a VT. Você, já se perguntou de onde veio a lua de mel? Os recém-casados tinham costume de tomar uma bebida chamada hidromel, composta basicamente de mel fermentado e água. A bebida deveria ser consumida durante um mês ou uma lua. O casal bebia para receber a bênção dos deuses que proporcionavam fertilidade para conceber filhos. O início da lua de mel na era moderna começa no século XIX, na Inglaterra. Naquela época, o casal aproveitava para viajar após o casamento, para se conhecerem melhor e se apresentarem aos parentes distantes que não tinham assistido a cerimônia. Que legal, agora estou mais por dentro. Ah, você viu que bacana? Agora você conta para todo mundo como surgiu a lua de mel. Por falar em lua de mel, também tem um lugar agora que criaram um upgrade lá na Serra Express, né? Serra Verde Express. Serra Verde Express, que eu já tive lá no trem. No Paraná, não é? É, o trem de luxo, que ele sai de Curitiba e vai até Morretes. Lindo, 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 lindo. E eu tive naquele, qual que eu tive? No Litorina de Luxo, que foi o Copacabana. E agora vem esse, esse é o Classic? É, a gente lançou uma experiência nova, na verdade é um gastronomia sob trilhos. Porto também, apoiado, vou fazer também. Você tem três vagões, um é um trem com a cozinha, com o chefe de cozinha e ele faz um jantar sob trilhos, só que na verdade é assim, tem toda uma cenografia na estação com músicas eruditas, com... Ele sabe o que fazer, viu? Que delícia, Raí. Que é incrível assim, todo o menu completo, sob trilhos, super romântico, com decoração inglesa dos anos 50. Então assim... Que lindo, nós estamos vendo aí a imagem. As imagens. Maravilhosa. Outra coisa, você vai sexta-feira pra lá, você embarca no sábado, curte o sábado na embarcação e volta, ainda curte o sábado à noite em Curitiba, dá pra curtir um shopping durante o dia, conhecer os locais, os parques de Curitiba e volta à noite. Muito bom. Final de semana muito agradável. Muito agradável. Mas me diga uma coisa, o que torna um destino romântico, hein? É aquilo que a gente... Primeiro depende do casal, né? É. Eu acho que a química do casal e eles estarem dispostos a viver novas experiências. Primeiro, parte daí. Segundo, eu acho que o destino tem que surpreender. Seja o hotel, seja o destino em si. Eu acho que hoje em dia, a gente tem que vender menos commodities e tem que tornar uma coisa muito mais pessoal. A gente não tem brigaderia, loja de meia e etc. Então as viagens tem que ser muito pessoais. Pessoais. E adequar dentro da necessidade do universo que as pessoas vivem, né? Ô Lilia, tem muita coisa engraçada. Uma vez a gente foi num hotel e o cara que dá uma progrede deu uma presidencial pra gente. Mas tava tão frio o lugar. Era tudo marmo, mas tão frio. A boca da Cristina começou a ficar branca, a mulher começou a ficar irritada, o ar continuado quente e não funcionava. E ela só parece uma bonequinha, ela é toda delicadinha. A Cristina é a esposa dele. Eu fiquei esquecedor. Este ogro que você fala, este ogro, tem uma esposa ali, o da Cris. Eu tenho uma dica, liga o chuveiro e deixa o vapor. Na hora esquenta o quarto. Olha que delícia. Esquenta o quarto quando eu vejo. Agora, Rainer, uma pergunta que nós nem comentamos sobre isso aqui nos bastidores, né? Nos nossos ensaios, por assim dizer. Maraú, Península do Maraú. Você gosta de ir lá também, não é? Sim. Você trabalha com Península ou não? Não, a gente trabalha com tudo. O país todo, né? Mas eu acho que você tocou num destino que é bastante especial. Poucas pessoas, de um modo geral, conhecem. Mas é um destino que é conhecido como Caribe Brasileiro. Caribe Brasileiro. Mas também é um destino de acoturismo. Exatamente. E as pessoas têm que pensar, destino de acoturismo é um destino que é muito especial, não é um destino massivo. Olha, para o calor, qual que você indica? Fala um destino legal para o calor, para o casal. Noronha. Noronha? E para o frio? Para o frio, pode ser gramado. Gramado no Brasil? Sim. Perfeito. E me diga uma coisa. A Parados da Serra, Itaim Bezinho, é um destino incrível. Mas, viu, vamos no comercial aí, né? Ainda vai ficar duas horas aqui. É muito bom. Destinos alternativos para quem vai da primeira vez, eu acho que tem que ser na segunda, terceira, quarta viagem. Porque você precisa também conhecer o trivial. Sim. Para depois você conhecer, desmembrar os outros lugares. Um lugar, por exemplo, para a primeira viagem a dois? Certo ou longe? Vira Fora de Bom Jesus. Igual a filha comprida. Campo Jordão. Campo Jordão. Monte Verde. Monte Verde. Petrópolis. Jó dentro da nossa realidade. Itaipava no Rio de Janeiro, né? Agora, Rainer, um casal precisa fazer uma viagem, descansar, desestressar, se apaixonar, curtir o romantismo, mas está com a grana curta, tá? O que você sugere, assim, de primeiro momento? Trabalhe mais. Cheio. Cheio. Estou perguntando por mim. Estou perguntando por mim. Por você, o que é cheio da grana? Existem dois tipos de viagem. Uma que você prepara. Eu sempre aconselho uns seis meses antes, no mínimo, uns seis meses antes para conseguir boas tarifas, conseguir uma negociação melhor, uma viagem que você tem um ticket mais alto. Agora, as viagens mais curtas também, aí vai dar pesquisa, etc. Vitoral Norte, por exemplo. Mas, ressalto, isso aqui, eu ressalto muito o profissional, o agente de viagem. Sim. Um bom agente de viagem, que ele não seja apenas tirar pedido de sistema, mas que ele envolva e ele seduza você com uma boa viagem, que ele te traga segurança. Que entenda o seu perfil. Que entenda o seu perfil, faça uma leitura de você. E detalhe, eu acho que o mais importante, dar algum problema, você tem a quem recorrer. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, você que compra a viagem pela internet, os pacotes, na hora que tem um problema lá fora, no exterior, ou quando chegar num hotel, fazer um check-in aqui no hotel, você não tem para reclamar. Você liga na internet e conversa com o computador. Olá, computador, tive um problema aqui, como é que eu faço? Ele aperta o botão do, né? Então eu acho que é verdade, é recomendável que você procure um agente de turismo. Um bom agente de viagem. Eu sou a favor de ter conta com a gente. Da humanização, não é? Isso. De estarmos lá na agência. Não, humanização. O tete a tete, né? O tete a tete. E sabe uma coisa que tem no nosso interior, que é muito peculiar, a característica do nosso mercado? Sim. A gente tem muitas, isso é uma crescente, viagens de grupo. Então assim, isso seja diversos, diversos... Principalmente para a sua idade terceira e melhor idade, já tem bastante viagem. Eu já posso ir naquela que você sempre vai? Você pode ir, ela pode ir na melhor idade, você não se pede, não se esquece. Rainer, é o tempo todo assim. Rainer, qual é o nome da sua empresa? Once Travel. Was? Once Travel. O que que significa? Was, uma vez mais. Ah, uma vez, once travel, agora entendi, uma vez mais, isso aí. Gente, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pela sua disposição. Sucesso cada vez mais. Obrigado, se gostou de vocês. E eu quero, cuida de mim, minha próxima viagem de preferência para amanhã, eu quero que a Once Travel. Ainda mais com o rosto todo... Ah, lógico, vou relaxar. Reformado. Tem coisa melhor na vida do que você dormir bem. E a Loja dos Sonhos, eles prezam a qualidade. É ou é? Sim, qualidade mesmo, gente. Não ganho nada, não. Tô falando porque é amor. Você é uma querida, mas é verdade. Que cama maravilhosa. Alex, consertou minha coluna. Tô bom. Eu tô apaixonada por aquela cama. Colchão, Loja dos Sonhos. Sim, meus queridos. Estou aqui na Loja dos Sonhos, que desde 1994, fazendo da vida um grande sonho. Não é demais esse lugar? O que mais se preza aqui é pela qualidade, porque você merece. Não é verdade, Gi? Gi, querida. Que prazer, Alex, ter você aqui na nossa loja. Muito bem-vindo. Muito gostoso. Você falou uma coisa certa, Alex. A Loja dos Sonhos trabalha, acima de tudo, com qualidade. É importante pra vida das pessoas. Sim, com certeza. Loja dos Sonhos, venha conferir, comprar o teu colchão, porque eles vendem aqui, acima de tudo, com qualidade. Beijo. Beijo. Agora você pode ter sua loja virtual com facilidade e segurança. WMB Store. Compromisso em vender e distribuir seu produto com rapidez e eficiência. em todo o território nacional. Além da criação da sua loja, auxiliamos na produção de imagens, banners e ofertas exclusivas. WMB Store. Vendas online ou através da nossa central de atendimento. WMB Store. A solução completa que impulsiona suas vendas na internet. Na casa ou no trabalho, conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração? Criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor. Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Cortinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações. Rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Updesign Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Updesign Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. Estamos de volta e olha, sempre com grandes novidades, né? Eu não me canso de falar do cartão de todos, que é revolucionário do Brasil. Lloyd, querida, tudo bem? Tudo bem, Alex. Quais são as novidades para hoje? A novidade é o cartão de todos, o maior e menor cartão de desconto de todo o Brasil. Com ele, o associado paga R$19,50. Alex, R$19,50. Ah, mas são só para o casal? Não, é familiar. Você está brincando. Isso, cônjuge de filhos menores de 21. Todos entram no cartão. Só R$19,50? R$19,50 ao mês, tá? E aí, quando ele precisa de consulta médica, a família vai pagar R$20,00 clínico geral ou R$28,00 qualquer especialidade médica. Se meu filho ficar doente, eu vou numa clínica particular. Você vai numa clínica particular, vai ter um atendimento de primeiro e vai pagar R$20,00 se ele for no clínico geral. Se você quiser qualquer especialidade médica, vai pagar R$28,00. Gente, saia da filha do susto. Isso. Pra que passar tanta humilhação, sendo que com o cartão de todos, você paga apenas R$19,50. É incrível, né? Incrível. Sem contar a parte de exames laboratoriais, tá, Alex? Se precisar fazer exame, tem até 60% de desconto. Não, repita. 60%, até 60% de desconto na parte de exames, tá? E outra coisa, a parte de dentária, tá? A odontologia, 70%. Até 70% em qualquer tratamento. Tá resolvido o teu problema. E o mais importante, família, prevenção. Tenha o cartão de todos e tire qualquer problema da sua frente. Isso mesmo. Que saúde... Em primeiro lugar. Tá dado o recado. Lilian, o que você vai contar pra gente de novo aí, minha querida? Obrigado, Gilói. Obrigada a você, meu querido. Seja feliz. Obrigada, igualmente. É com você, minha querida. Alex, agora nós vamos saber o que as Adrianas têm pra trazer pra gente aí, pra gente treinar essa semana, hein, Alex? No quadro Fitness e Saúde. Olá, pessoal. Eu sou a Adriana Tavares. E eu sou a Adriana Joia. E começa hoje mais um programa Fitness e Saúde. A aula de hoje será em dupla. Convide seus familiares e seus amigos pra treinarem com você. Quem treina junto, fica em forma junto. Vamos começar? Bora lá. Nosso primeiro exercício é o agachamento em dupla. Hoje a gente tá contando com a Paula, nossa aluna, que veio nos ajudar. Vamos lá, vamos começar. De mãos dadas, vamos subir e descer no agachamento. A 90 graus, os joelhos, coluna ereta, respiração. Inspira e solta pelo nariz. Esse exercício vai ajudar você a fortalecer as suas coxas e os seus glúteos, te ajudando no dia a dia. Esse exercício faremos 3 séries de 12 repetições com 20 segundos de distância. Para o próximo exercício faremos prancha tocando os ombros em dupla. Vamos lá, meninas? Uma paralela à outra, paralela o corpo ao chão. Nós vamos iniciar o movimento. Vamos lá? Isso. Coordenando as mãos tocando no ombro, contra a abdômen. Tenta não movimentar o quadril. Isso. Mantenha a respiração fortalecendo o ombro, punho. Vocês vão adorar. Para esse exercício 3 séries de 12, com 20 segundos de distância. Vamos lá agora com o agachamento isométrico com tríceps. A gente vai usar a parede. A pessoa que tá na parede vai encostar bem as costas, fazendo um agachamento 90 graus do joelho. E a parceira da frente vai fazer um tríceps. Pode colocar mais pra trás, Brice. Isso. Esse exercício ele trabalha coxas, glúteos e os tríceps, o famoso tchauzinho. Não esqueçam de trocar as parceiras depois, tá bom? Para esse exercício faremos 3 séries de 12 repetições com 20 segundos de descanso. Enfim, chegamos no nosso último exercício. Faremos o abdominal em dupla. Pessoal aí de casa, vamos ficar sentada, uma de frente pra outra. Apoia as mãos no chão. Vamos iniciar o movimento. Olha a coordenação. Quero ver vocês. Isso. Respira fundo, solto o ar. É um trabalho de core. Fortalece as costas. Isso. Trabalha a coordenação. E queima a caloria, tá? Para esse exercício faremos 3 séries de 12 repetições com 20 segundos de descanso. E aí, Brice? Chega por hoje? Chega. A gente já cancelou a Lili, o Alex. Para quem perdeu os exercícios de hoje, confira em nossa página da PZR ou do Facebook. Até mais. Até mais. Você gosta de exercitar, fala a verdade. Adoro. Não, eu vou falar a verdade pra você. Você levanta o copo e olha pra dentro, né? Não, deixa de ser um exercício. Não posso rir, Alex. Ai, Lili, meu Deus do céu. Olha como é que eu tô hoje. Lili, mas que trocou a dentadura. Pois é, parece. Mas não foi, querido, tá? Mas é super importante exercitar mesmo. Porque não adianta você fazer uma medicina integrativa com a doutora se você não faz um exercício. Tem que fazer uma caminhada, pelo menos. Precisa, gente. E outra. Com esse quadro maravilhoso que você acabou de ver, né? Das nossas queridas Adrianas, o quadro fitness. Poxa, juro, eu tô treinando em casa. Eu tô fazendo. Eu chego lá e eu assisto o que elas mostram pra gente. E pede, pô, eu vou fazer pra você. Eu falo pra ele, faz aí, enquanto isso eu tô bebendo, é que mentira. Eu faço, sim. Gente, eu já vi diferença. Tem 15 dias que eu tô fazendo. Eu vi diferença, é incrível. Você emagreceu mesmo. Eu achei que você emagreceu um pouco mais. Obrigada. Não dá murchar a barriga. Mania de murchar a barriga. Viu? Nós vamos pro intervalo comercial. Já voltamos. Você fique com a gente. Depois tem o Tanamidia. Muita fofoca deliciosa. Já, já. O Ti só conta fofoca. Não tem jeito. Já, já. Na casa ou no trabalho, conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor? Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Cortinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações. Rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única. e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Arrolando. O Gato sai, mas faz a festa, né? O que vocês estão fazendo? Eu estou toda arrepiada. Pelo amor de Deus. Aí perdi minha pipoca. Gata a pipoca. Você também morre de medo. Ai, que medo. O seu brito é o mais forte do meu. A gente tava curtindo o nosso filme ali. Que telezinha. Posso falar? Eu tava aqui morrendo de medo. Ainda bem que você chegou. Não gosto. Qual filme que você mais tem medo? Filme de terror. Eu não gosto do Iluminado. Aquele negócio, aquele homem que vem com a faca. Não, pelo amor de Deus. Tem esse negócio aí. O Alfred Hitchcock. Nenhum filme desses que eles falaram. Eu assisti. Quase arrebentou tudo o fio. Toda costurada. Olha só como eu estou hoje. Toda costurada. Toda trabalhada na linha. Não posso abrir o bocão. Que susto, Ti. Estourou. Próximo programa vai estar toda caída. Você tá bem? Eu também. Como você quer que eu fale? Aqueles... Não é? Qualquer jeito, filho. O importante da nossa vida é ser feliz. É. Muito bem. Hoje eu trouxe um monte de fofoca. Um monte de coisa bacana. Isso é importante. Vocês ficam aí se entretendo com o filme. Só que tem uma coisa. Terminando as fofocas, vamos voltar no filme. Você vai ter uma possibilidade. Qual que é a primeira manchete do dia? Vamos na primeira? Vamos falar da Ana Maria Braga. Já que estamos falando de filmes de terror. Ana Maria Braga passou por um terror esses últimos dias aí ao vivo. Pois é. A gente sabe que programa ao vivo é sempre aquele problema. Sempre tem um imprevisto. E a Ana Maria Braga. A Ana Maria foi ligar para um dos telespectadores que ia participar de um quadro. E olha o que aconteceu. Tá tocando lá em algum lugar. Ih rapaz, não vai atender. Só falta é no... Atende esse telefone. Só falta o cara não tá na situação. Imagina que o cara não tá. Nós fizemos tudo isso. Fomos na casa do cara. Fomos lá na zona sul. Ó, enquanto isso eu vou lá para garantir que ele desce. Alô? Alô? Quieto, Fabrício. Oi? Alô, quem tá falando? Oi? Quem tá... O que é isso? Eu quero falar? Com o Cícero. Com quem eu quero falar? Com o Cícero? Cícero. É? O Cícero. Olha, eu desconheço essa pessoa. Ah. Desconheço essa pessoa. Você faz o favor, tira esse telefone daí, desse Cícero. Porque eu estou... Vocês ligam para mim? Eu já cansei de dizer. Eu vou chamando ele daqui, ó. Nós ligamos errado. Cícero. Desculpe, minha senhora. A gente ligou errado, tá? Cícero. 804. 804. Pede para o Cícero descer. Eu já estou dando um jeito aqui, Ana. Estou dando um jeito aqui. O Cícero mora no... Leveu uma bronca ainda. Não. Pois é. Ana Maria levou uma bronca ao vivo. Gente, foi pior do que o filme que a gente estava assistindo. Pois é. Isso sim, é um filme de terror. Ana Maria que já caiu do balão. Foi atropelada pelo carro. Foi atropelada por um carro. Ana Maria que já levou xixi. Da Mayara e Maraíza. Da cachorrinha. Ela, da Simone Simaria. O que ela fez? Pois é. Simone Simaria? Ela chamou de Simone Maraíza. Meu Deus. Ela não está vivendo os últimos momentos dela aí na TV. Não estão sendo muito boas. Todinha, gente. Viu? Isso aí foi pior que filme de terror, minha gente. Foi. Nossa. Que dólar. Ela está namorando. Essa mulher gosta de um namorado novo. Ah, não sei. Isso aí a gente pode pesquisar e trazer a foto mais quentinha para vocês. Você é bom de garfo. Ela cozinha bem. Próxima. Vamos falar do Príncipe Harry. Essa foto caiu a era minha, tá? Ó, o Príncipe. Nossa. O Príncipe Harry. Vamos falar do Príncipe Harry. Morreu? Não. Meu, tadinho. Ainda não. Imagina. Olha que coisa mais linda. Não. O Príncipe Harry, que ele está na quinta linha de sucessão para a coroa. Lindo. Lindo. Pois é. Lindo, lindo, lindo. Ele deu uma declaração muito polêmica recentemente falando que ele já pensou em sair da família real. Agora eu te pergunto, né? Como assim sair da família real? Como assim? Deve ser exato. Exatamente. Seguir protocolos. Vai no banheiro, segue três por você. Ah, não. Vai na cama, três, quatro, arruma para você. É complicado. Sabe o que eu fiquei sabendo? Viu? Sabe o que eu fiquei sabendo? Celular não pode, sabia? Que eu estou passada? É isso que eu ia falar agora. Ele não usa anel, não usa aliança. Era isso que eu ia falar agora. O que eu fiquei passada é que eles não podem usar celulares? Não pode. Gente, estou bem, Gi. Não pode. E você sabia que se você casou com o príncipe, se você quiser falar com a rainha, tem que agendar antes porque você não é do sangue dela. Tem que agendar para conversar com ela. Para falar com a sogra. Exato. Para falar com a sogra você tem que marcar. Ai, graças a Deus. Belezinha, né? Não pode levantar ninguém da mesa antes dela terminar de jantar. Gente, acabei de descobrir uma coisa. Tem um monte de coisa. Acabei de descobrir uma coisa. Minha sogra é rainha. Ah, é? Só me recebe com hora marcada. Muito bem. A minha beleza. Minha cidade, minha querida. Um beijo, meu amor. Minha vida, meu chuchu. Tudo de bom, minha sogra. Agora, você quer ver uma mulher incrível a nível sogra? Gente, que mulher espetacular. Ela é incrível. Recebe a hora que for, com a mesa bem posta. Sim, a sogra do meu marido. Penso numa mulher incrível. Maravilhosa, né? Nossa, é ótima, gente. Não é para falar que é minha mãe. Vamos seguir então. Olha só. E o que aconteceu com ele? Ele deu essa declaração de que ele já pensou em sair realmente da família real. Porque ninguém, na família inclusive, de todos os netos, filhos, etc. Ninguém teve interesse, de fato, em tomar o lugar, em estar na linha sucessória da rainha. Mas peraí, quem que é? O primeiro é o Charles. O rei Charles. Tem Charles. Morreu a rainha amanhã. Morreu a rainha. Aí é o Charles. Aí depois do Charles vem o... Não consegue, né? Não consegue, né? Ah, não sei, eu não sou da família real. Eu não estudei, eu estudei o Harry e o Charles. É o Charles Junior. Eu estudei os dois que a pauta tava. Só os dois, só os dois que são da nossa facetada. É, é o resto. Quem? Do filho do Charles. O que? Charles Junior. É o outro. É o Charles Junior. Eu não posso dizer. É o Harry. Pois é. E o Harry disse que também, inclusive, depois que a mãe dele morreu, ele sofreu muito com isso e recentemente procurou uma ajuda psicológica. E pra ele foi muito complicado de ter que seguir por quilômetros, o caixão da mãe dele e ele, uma criança ainda. Então pra ele foi muito complicado. Ele é uma mulher superpressiva, com certeza. Sim. Gente, você sabe convir com uma coisa. É uma nova geração, né? Sim. Ele quer ser jovem. É, e a família real tá passando por essa modernização agora. Aquele negócio da mulher entrar na carroça e depois ir até a igreja lá, não sei aonde, tá falando agora do parlamento. Que isso, gente? É. Complicado, né? Eu acho digno, acho válido, ele quer ser jovem e ele tem o direito. É. Vamos falar de comerciais. A Sadia, inclusive, parou de investir em produção de comerciais, de publicidade. Atuais, né? Exatamente. Então, o que eles fizeram? Pegaram os comerciais de 1969 a 2016, todos esses comerciais e fizeram, digamos, um remake, se é que a gente pode dizer assim. Com esses principais comerciais da empresa. Então, eles pegaram a opinião das pessoas, de vivências, dos próprios donos, presidentes. Sim. E todo mundo que fizeram um comercial fazendo esse remake. Vamos dar uma olhadinha. Ah, como é bom poder comer um bom sanduíche de mortadela, Sadia. Hum, que gostoso. Opa. Essa é a saguinha. É bom saber que alguém te ama de verdade. Virou de Natal. Vamos saber que alguém te quer também. Minha pausa, meu irmão. Toda vida dentro do meio. Vamos saber que existe amor assim. Tá excelente. Esse é o compromisso número um da Sadia desde os tempos da vovó. Servir carinho e qualidade na mesa da família brasileira. Sadia. Há 73 anos, cada dia mais Sadia. Foi, Alex. Foi, Alex. Ai, gente, eu não aguento mais essa vida. É esse drama o tempo todo. Eu não aguento. Tudo, ele chora, é muito sensível. O que que foi? Por que que você tá chorando? O livro de quase todo, doutor velho, Lilian. Isso aí, a idade bate. Chega pra todo mundo. Eu tô parecendo aquela velhinha hoje, assim, ó. Pare, ó. Ela é nova, jovem. Eu sou jovem. É que eu fiz um procedimento facial e tá fresquinho, entendeu? Então hoje eu tenho que rir, fingir aquela senhora. Nossa, você fala demais, ó. Você tem uma coisa, Lilian. Eu não falo demais. Vocês parem com isso. Vocês dois tão de confua contra mim. Um, dois, três. Tchau. O que que foi isso? O que que você fez com ela? Olha como eu sou modoso. Cabela nunca sabeu. O negócio que a pipoca é minha. Não, não, não. A sua também é sua. Tchau, filho. Foi. Oi. Samba da cana da cana da cana. Gente, essa naminha agora ficou bom, hein? Só eu e você em casa, hein? Que foquinha. Que foquinha também. Vamos foquinha para vocês. Em casa. Tchau, gente. Tchau na minha. Nossa, acabou que a checa. Volta na semana que vem, a Lilia Onde foi parar a Lilia, meu Deus do céu? Cadê a Lilia, ó? Cinema Decor, obrigado pelo carinho, tá? Beijo pra vocês, fui! Obrigado por assistir!